Rosalie Paris. Que coisa mais linda. Olha essa caixa. Um eau de parfum para mulheres. Rosalie Paris. Que frasco maravilhoso, gente. Ele tem essa rosa desenhada em alto relevo e o nome aqui embaixo. Olha a tampa. Maravilhosa. Em rosê gold. Breve resenha aqui no nosso canal. Rosalie Gold é da Aline Ang.